E muita gente aproveitou o sábado para fazer as compras de Natal. Vamos conversar com o repórter Darlison Dutra, que fala ao vivo de um shopping na capital paulista. Boa noite, Darlison. Como é que está o movimento por aí? Boa noite para você, Raquel. Boa noite para você que só agora se ligou que ainda não comprou o presente de Natal. A boa notícia é que ainda dá tempo. A má notícia é que você vai encontrar lojas mais cheias e com menos opções. Eu conversei com algumas pessoas aqui nesse shopping na Zona Oeste de São Paulo que me disseram que a grande dificuldade é encontrar o presente certo para comprar, que é o meu caso. E uma pesquisa mostrou que uma em cada quatro pessoas tem essa mesma dificuldade. Um outro dado é que este Natal deve movimentar cerca de 53 bilhões de reais em todo o Brasil. E as pessoas estão dispostas a gastar até 10% a mais do que no Natal do ano passado. Raquel. Obrigada, Darlison.